Fala galera beleza? Servaldo Nunes aí. Tô um pouco sumido, mas a gente aparece para fazer uns videozinhos aí. Eu hoje decidi fazer um videozinho diferente. Quero ver que será que é só eu que sou assim que demoro para limpar um banheiro? Rapaz, olha o tamanho desse banheiro. Comecei a limpar nove horas da manhã. Acabei às dez e meia. Rapaz, a mulher é guerreira mesmo. Ela limpi isso em meia hora enquanto eu demorei uma hora e meia. Será que é só eu que sou assim? Ou quem se identifica aí? Curte, comenta e compartilha. Beleza? Sivaldo Nunes aí, ó, para não ficar parado o canal. Vamos postar esse videozinho aí. Valeu galera!